E olha, a gente tá chegando agora, sabe aquele quadro que tá fazendo um sucesso danado aqui na região? Tá chegando o Na Oficina. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Na Oficina começando e hoje com um assunto bem legal, viu? É, nós vamos conhecer um pouco mais do escapamento do seu carro. Preparados? Bom, o escapamento é formado por três peças principais. O tubo primário com o catalisador, que muita gente já deve ter ouvido, o tubo intermediário silencioso traseiro. É, esses itens até parecem ter nomes estranhos, mas a função deles juntos é uma só e fácil de se entender. Eles liberam os gases da combustão do motor. E o maior vilão do escapamento, vocês não vão acreditar, é o combustível adulterado, gente. Mas claro que, além dele, a falta de manutenção também pode causar danos à peça. Mas o que chama mais a atenção é que nas ruas o seu escapamento pode sofrer danos. E isso se você, motorista, não tomar cuidado. O escapamento também sofre muito com as imperfeições das estradas e rodovias. Até porque ele se situa embaixo do veículo. Então, é, precisa tomar um certo cuidado ao passar por um quebra-mola, uma lombada, uma valeta, pra não estar prejudicando o sistema. Às vezes ele tá pegando ali no asfalto, batendo de uma certa forma, pode causar uma avaria em todo o sistema ali. É, como a gente pode ver, todo o sistema de escape fica embaixo do carro. E lá, os canos, os silenciadores ficam presos à carroceria do veículo por borrachas e coxins. Pecinhas essas que estão ali praticamente escondidas, mas que têm muita utilidade sim. O que muita gente não pode esquecer de jeito nenhum é que todos esses itens, até os que parecem não ser de grande importância, precisam de revisão a cada seis meses. Eles custam barato, mas se você ficar aí adiando o reparo, eles vão te dar um prejuízo muito maior. Porque vão romper e daí o escapamento do carro vai se soltar. Pensou em andar pelas ruas e ver seu escapamento no chão? E não adianta partir pro improviso, hein? Todas as peças devem ser originais com o selo do Inmetro. Caso contrário, nem se arrisque. É dor de cabeça na certa. Muita gente pensa que você pode fazer uma adaptação, pode por qualquer tipo de escapamento. E não é assim. Do mesmo modo com as outras peças do veículo. Escapamento não deve ser adaptado. Você deve seguir a originalidade do veículo, que é o padrão da montadora. Outra coisa importante é estar tomando cuidado com os catalisadores. Hoje em dia no mercado existe muito catalisador falso, por ser uma peça de alto valor. Todo catalisador tem que ter o selo do Inmetro. Pra quem não sabe, mais uma informação super importante. O carro sem catalisador ou com escapamento furado gera multa e pontos na carteira. Por isso, se as peças apresentarem qualquer tipo de problema, vá a uma oficina e faça a troca. Ao contrário do catalisador, os canos e os silenciosos têm uma vida útil menor. Você vai estar pagando para um carro popular uma média de R$ 80, R$ 150, até R$ 200 por peça. O tempo, mais ou menos, que ele vai ficar na oficina vai ser num prazo médio de duas horas. E o preço da mão de obra costuma ser R$ 50 por peça. Satisfeitos por hoje? É, semana que vem eu volto com mais um tema interessante e preparado com muito carinho pra vocês aí de casa, viu? Lá no nosso portal sbtinterior.com tem mais uma dica do nosso consultor. Dá uma olhadinha lá. Semana que vem eu te espero, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. E aí